E aí, pessoal, e sejam bem-vindos a Ace Attorney, Phoenix Wright. Espera, você recuperou ele... Luana! Bom dia, seu Veríssimo. Ela sempre teve ele no Sprite, eu não me lembro agora, mas... Peço desculpas por ontem. Eu estava indisposta. Eu espero que eu não tenha ele interrogado por muitas horas. Pra falar a verdade, o processo acabou agora pouco. Eu sou acostumada a virar noites. E como foi? As suspeitas do seu Veríssimo estão certas. A polícia está desorientada. Eu já esperava por isso e, portanto, fiz-lhe uma proposta. Uma proposta? O que quer dizer com isso? Que eu diria para eles a verdade por trás desse assassinato simultâneo. E, em troca, eles não me dariam a pena de morte. É isso que eu quero dizer, Ema. Mas, Luana! Não vai me dizer que você... Por mais que me dou a admitir, estou tão perdida neste caso quanto eles. Senhorita Tiel... Sim. Achamos indícios de que nos levam a uma certa pessoa na sala de provas do departamento. E essa pessoa é... O oficial Jacó Lampião. Eu posso me casar com o seu Sprite? Não, eu vou todo... Céus, cara. Ah... Que tipo de... Indícios? Impressões digitais manchadas de sangue, pra ser mais exato. E apagadas depois. É... Esse é o meu age na manga pra audiência de hoje. Sabe o que isso significa? Não sabe? Para defender a minha irmã, você vai acusar o Sr. Lampião? Temos que usar as cartas de que dispomos. Não é verdade, Srta. Tiel? Faça o que eu tiver que fazer, Sr. Veríssimo. Por que você simplesmente não fala a verdade logo? Estúpida. 24 de fevereiro. 10 horas para o local. É agora. Declaro aberto a sessão para o julgamento de Luana Tiel. Finalmente. A defesa está pronta, bonitíssimo. Minha acusação está... Acho que precisa esclarecer melhor isso daí, Sr. Espada. Você é cheio de mistérios. Eu não sei. Leva-se meia hora para ir do departamento de polícia até o Ministério Público de Carro. E... Não obstante, a vítima, Bruno Bonfim, foi morta em ambos os lugares ao mesmo tempo. Isso é fisicamente impossível, não? Não é mais, eu fui informado de que a vítima da sala de provas simplesmente, ah... Desapareceu. Isso foi assustador. Sim, e o corpo reapareceu no porta-malas do carro do Sr. Espada. Cara, que caso mais doido é? Um dos meus deveres como membro do Ministério Público é apresentar provas imparciais. Hoje apresentarei provas relacionadas ao assassinato do departamento de polícia. E ao fazê-lo, acredito que o rumo deve ficar mais claro para todos nós. É isso que separa o Sr. Espada da ralé. Ele parece tão no controle da situação, até o Silveríssimo tirar ele. Ah, mesmo eu sei também fazer ideia do que tá acontecendo. E você acha isso admirável? Eu acho. Pois bem, que seja dar a continuação ao julgamento. No dia do crime, o que exatamente aconteceu no departamento de polícia? Sr. Espada, pode chamar a sua primeira testemunha do dia à tribuna. Com a sua primeira testemunha, a acusação convoca o suspeito do assassinato que ocorreu no departamento de polícia. Suspeito? Referece ao suposto assassino? Não, Sr. Meritíssimo. Ao cara que roubou biscoitos lá de dentro. As coisas não vão esquentar. Elas já começaram pelando. Ah, é. Pra já... Ah, era ele, né? Tem testemunha. Informe seu nome e profissão. Sim, Sr. Eu sou oficial. Rua e d'alto, Sr. Qual profissão eu? Nesse caso, sou o assassino, Sr. O quê? Mas já? Fim do caso? Podemos liberar a Cielo. Ah! Estaram dizendo que o Sr. é um assassino por profissão? Sim, Sr. Fui eu, Sr. Eu sou o culpado, Sr. Mas eu nunca mais vou matar de novo, Sr. Confie em mim, Sr. Eu... Quer dizer, o que gostaríamos de ouvir, Sr.? Sr. Eu sou o integrante da geração do jovem, Sr. É. Uma pessoa cuja ações nenhum adulto seria capaz de compreender, Sr. Pera aí. Como assim ele... Espada... Por favor, acalma, testemunha. Oficial d'alto. Sim, Sr. Dê-nos o seu relatório criminal. Considere isso uma ordem. Sim, Sr. Como quiser, Sr. Afinal de contas, eu sou parte de uma geração que precisa seguir ordem, Sr. Entusiasmo ele tem. É, nem brinca. Espero que ele tenha esse entusiasmo pra... Nos dar alguma pista desse caso. Porque é da vida que ele seja sendo mais... Não é comum, mas eu fui chamado para servir de vigiação na sala de provas. Eu avistei um homem suspeito na sala de vigilância e voei para a sala. Só que eu só fiz o que eu fui treinar pra fazer, Sr. Eu fui repetidamente atacado, então. Eu lutei pela minha sobrevivência e... Depois... Eu fui... Eu fiz o impensável. Ah! Depois disso... Eu desmanhei e... Até um outro policial me acordar aos tapas. Quero fechar isso. Hum... Quer dizer que a vítima... O Espetor Mofia atacou o Sr.? Faça com os outros o que fariam com você. Esse é o lema da dinastia dos daltos, Sr. Entendo. Então o Sr. desmaiou e um colega de trabalho o acordou. Sim, Sr. Ele me deu um bofetão para me acordar, Sr. Pois bem. A defesa pode começar, é, querido, só. Eu preciso de mais informações para usar aqui. É... Não deu muita coisa esse relatório dele. Talvez ele avesse primeiro... Ah... Pressionar algumas coisas. Não é comum eu fui chamado. Ele... Ele viu um homem... Na sala de vidas de Luz que provavelmente não... É o Bom Fim. Pelo menos essas são as minhas suspeitas. O problema é... Se não é o Bom Fim, quem é? Depois do Sr. desmaiou e acordei no tal... Quem é esse policial que já acordou? Eu consigo essa informação aqui? Quando o Sr. recuperou a consciência? Ah... E ele também me deu uma pancada na cabeça. Eu acordei chorando de dor. Ah... Muito bem. Quer dizer... Sabe que... Bem... O Sr. se recuperou. Que bom. É. Tá, calma lá, cara. Eu tenho que ver o horário dessas paradas. Porque... Deixa eu ver isso daqui. 4,50 e... 5,15. 5,14. Esses dois a gente ainda não sabe. O de 4,20 com certeza... É o chefe de polícia... Ah... Gentili. Pera. 4,50 e 5,14 são o mesmo cara? A mesma pessoa foi lá na sala de provas duas vezes no intervalo de 25 minutos. 24 minutos no caso. Então só pode ser o Dalto. Ele foi uma vez. Não sei pra quê. Mas na outra ele foi e foi pego. E foi quando ele encontrou a vítima. Que desapareceu. Quando ele deu conta que concluiu o dever... O seu dever? Sim, senhor. O guardia é azul, senhor. Pera, ele... É o levante de volta para a entrada antes das coisas fugirem do controle. Agora sim, podemos ficar tranquilos, eu acho. Foi o que ele nos contou ontem. Precisamos fazer ele nos dar mais informações para começo de conversa. Por que um guarda do departamento de assuntos gerais estava lá? É. Vamos pressionar até ele virar tapioca. Ah. É, tá bom se você diz. É comum você chamar para servir de vigência nas suas provas. Eu avisei um homem se espirta nas suas vigilâncias e vou aí para... Ah. Tá. Assumindo que foi ele quem entrou duas vezes naquela sala. Por que ele entraria duas vezes? Mas eu tenho quase certeza que foi ele. Porque a outra pessoa que entrou às 5 e 14 só pode ter sido ele. O que quer dizer com o fazeiro impensável? É, eu sei que não parece... Mas eu adoro filme de Kung Fu, senhor. Um homem baixou a guarda por um segundo e eu tirei a faca dele. Pera, você tirou a faca? Eu achei que você tinha atacado com outro. Você tirou a faca dele? Eu dei uma pirueta em volta dele? Dei um golpe especial para desarmá-lo? E de olhos fechados? Como um homem de verdade? Ah, entendi. Acho que ele só estava desesperado. Quando eu dei por mim, o casaco dele estava cheio de sangue. E aí? Aí eu me dei conta. Ah, não sei. Ele deu um murro bem na minha cara, senhor. Pera, então você não acertou ele com uma faca? A não ser que ele tenha se recuperado e... Eu não sei, quer amalar. Eu tenho que pressionar ele até eu conseguir alguma prova útil. Só fui... Fiz o que eu fui treinado. Se tenho uma suspensão de futilância... Não é comum... Tá, vamos de novo pressionar isso daqui. Quer dizer, de novo não mais. Para entrar na sala de provas, é preciso um crachá, certo? Exato, senhor. Eu tenho um bem aqui pendurado em volta do meu pescoço. Ou seja, seu número de matrícula está listado aqui, não está? É. Tem que ser um desses. Quer dizer, só pode ser esse. Tá aqui. Achei. É esse bem aqui. Poderia ler o número em voz alta para o tribunal? Sim, senhor. É o 498... É exatamente esse. Então era o Dauto mesmo. Ele entrou duas vezes lá. Espera, o quê? Mas o número 498... Aqui diz que ele foi usado duas vezes. Explique-se, testemunha. Não tem mistério, senhor. A primeira vez foi quando eu deixei o guardia azul na sala de provas. E a segunda foi quando eu fui pegar de volta depois que as coisas se acalmaram. E foi quando aconteceu. Então foi durante a segunda vez que o senhor... Sim, senhor. Foi então que eu avistei o homem no monitor. Tá, então a primeira vez não tem nada de importante. Isso é uma prova, mas eu não sei se é algo realmente útil aqui. Tá legal. Não é comum você chamar o dia para a sala de provas naquele dia. Quem foi que chamou ele para a sala de provas naquele dia, afinal de contas? Senhor Dauto, o senhor trabalha no departamento de assuntos gerais, não é mesmo? Sim, senhor. Sou encarregado de receber novos recrutas, senhor. Embora você pareça ser um novo recruta sempre, mas... Isso dá medo. Estava vendo uma realocação de provas no dia. E, portanto, vários policiais foram designados para o cargo de... Que normalmente não eram. Eu fui encarregar de vigiar o guardia azul, senhor. Guardia azul? Sim, senhor. O adorável mascote criado pelo inspetor-chefe, senhor. Muito fofo esse guardinha, por acaso. O meu dever não era deixar eu quebrar durante toda a confusão. Era o meu único dever no dia, senhor. Ah, entendo. Parece ser uma função bem... É importante. O que eu estou fazendo pagando esses policiais? Havia tantas pessoas circulando após o término da cerimônia de premiação que... Eu levei o guardia azul para a sala de provas. Ah, sim. Então, por isso o senhor estava na sala de provas. Conte-nos. O que você viu ao entrar na sala de provas? Muitos armários, senhor. Armários até demais. Eu avistei um homem suspeito na tela de vigilância e fui aí para a sala. Ah, pera. Não, eu estou olhando aqui. Ele só... Ah... Eu acho que... Eu só não coisei esse daqui ainda. Pressionei. Então, o senhor foi atacado. Pode não dizer exatamente o que aconteceu? Foi uma faca, senhor. Uma faca. Ah! Escutou, meu filho. Portou uma faca para o senhor. É o que houve depois. Calma lá. Será que foi essa a faca do Eduardo? Ou foi o canivete? Não. Eu acho que foi essa. Porque ele teria dito que foi um canivete se fosse um canivete. Sem falar que essa... Se bem que o canivete que foi encontrado na sala de provas... Quando eu avancei para cima dele, ele me apareceu tão surpreso. Eu acho que não é o tipo de pessoa com quem alguém iria quebrar. Querer esbarrar, quer dizer... Foi aí que eu reagi, senhor. O que ele quebrar? Eu balancei os braços feito um polvo. Me debatendo. Foi assim que eu machuquei a minha mão. Talvez não tivesse ferido se tivesse mantido a calma. Quando eu vi o Sany escorrendo pelo meu braço, eu... É tripônico. Eu peguei o homem pela gola da camisa. É que agora tenhamos uma noção clara do que aconteceu. Ou... Mais ou menos, esse cara fala demais. De fato, bonitíssimo. Não deve esclarecer apenas uma coisa. O homem que esse policial assassinou... Era mesmo a vítima. Boa pergunta. Senhor oficial do alto. Sobre o que os senhores disseram, senhor? Vejam só isso. Foi encaminhado à minha cela. What? O senhor gentil lhe deu pra mim hoje, senhor. O chefe de polícia... Encaminhado? O que é isso? Uma... Fita cassete? Na minha época tinha muito disso. Sim, senhor. É exatamente isso, senhor. Uma fita cassete, senhor. Ela contém imagens da... Câmera de segurança na sala de provas. Oi? O quê? Mas eu perguntei com clareza se havia alguma filmagem da câmera. Eu fui informada de que elas haviam sido apagadas por equívoco. E bota equívoco nisso. Eu sou cego ordem, senhor. É a única coisa que eu sei fazer com máxima eficiência. Eu vejo que a comunicação com o departamento de polícia continua uma maravilha. Pois é. Pois bem. Vamos assistir, então. Mostre-nos o vídeo do senhor assassinando a vítima. Ah, por favor, pare de usar o verbo assassinar, senhor. Eu fico com medo. Me borro todo até... A filmagem de um assassinato. Será que estamos mesmo prontos pra isso? Eu não sei. Eu... Daria like nesse vídeo antes de vermos isso. Porque merece tantos likes. Uou. Tá em 3D? Cara, que legal. Oh, esse jogo. Ele é sensacional, cara. Mas é, a câmera só... Oh. Uou. Tá mesmo em 3D? Que legal. Ok. Eu tô impressionado. Eu sei que o próximo jogo tem muito disso também, mas... Caramba, cara. Oh. Pera, isso era ele abrindo o armário e caiu a luva. Huh. Meu Deus, que susto. Isso foi um susto. O Dalton passando ali. Tá, isso foi... Literalmente... Segundos antes do assassinato. Meu Deus, ele tá brigando. Uou. Holy shit. Cuidado, Dalton. Já era. Acabou. E agora já são 5 e 15, exatamente. Será que o Dalton também... Oh. Oh, isso é um não. Pera, pra onde ele foi? Pra onde o cara foi? Será que ele passou... Pera, tem como passar por trás da câmera? Não faz sentido. Pra onde o cara... What? Ah. Eu não entendi nada. A gente só viu... Não mudou nada. Esse era o cenário que a gente imaginou o tempo todo. O que é que estejamos todos pensando na mesma coisa? Como podemos lidar com essa sensação desconfortável? O que nos aflige? É... Eu tô meio... Fuck. Mas o que raios era aquela aberração de madeira, pô? Senhor, aquele é o símbolo de maior orgulho do Departamento de Ações Criminais, senhor. É o Guardinho Azul, senhor. Será que eu não tô surpreso das coisas estarem indo mal? É, já era esperado, na verdade, mas... Via de segurança junto às alças do processo. Ah, certo. Enfim. Essa fita de fato prova que a testemunha se deparou com... Ah... Alguém. Ah, só as provas. Que algum tipo de... Atividade se... What? Meritíssimo. Não é sábio confiar demais em filmagens incompletas. O depoimento da testemunha será muito mais confiável. O senhor não concorda, oficial d'alto? Sim, senhor. Como quiser, senhor. Ah... Outra testemunha... É... Depoimento, melhor dizendo. Vamos lá, então. Não dá pra ver o rosto dele com clareza no vídeo? Definitivamente não. Mas não há dúvida de que outra pessoa era o Espírito do Bonfim, senhor. Afinal de contas, ele abriu o cacifo onde só ele poderia abrir questões digitais, senhor. E o cacifo que ele abriu era... Sem sombra de dúvidas do Espírito do Bonfim, senhor. Logo, só pode ter sido ele. Só ele poderia ter abri-lo. Poderia abri-lo. Desculpa. Mas que história é essa de... Digitais? Inspetores possuem seus próprios armários equipados com trancas abertas com sua própria digital. São uma forma de garantir que eles só possam ser abertos pela inspetora a qual pertence. Muito intrigante. O que quer dizer que... A vítima na série do crime só poderia ter sido o inspetor Bonfim. Bela conclusão. Pois bem. A defesa pode começar, hein, que eles são. Eu não sei pra qual lado essa que eles são vai nos levar. Mas tudo começa nas contradições. É delas que eu devo partir. Ah, que impressionado, então. É o que eu tenho que fazer. Vamos lá. O homem é misterioso. Não dá pra ver o rosto dele com clareza no vídeo, mas... É, definitivamente não dá. Mas não há dúvidas que era o inspetor Bonfim. Eu teria minhas dúvidas quanto a ser ou não o inspetor Bonfim, nesse caso. Afinal de contas, ele abriu o cacifro que só poderia ter sido... Esse é o problema. Só poderia ter sido aberto com as digitais dele. O cacifro que ele abriu era... Era. Era. Sem sobras de dúvidas. Era sim o cacifro do Bonfim. A gente sabe disso. Só poderia ter sido ele abrindo. Cara, isso é muito intrigante. Tudo parece ser... Bem verídico. Como que ele abriria aquilo sem as digitais do Bonfim? Ele não cortou a mão do Bonfim. Isso tá fora de questão. Tem que haver um equívoco aqui em algum lugar. Os jogamentos de verdade são... Muito mais extensos do que nos filmes. Aqui dá pra assistir a filmagem quantas vezes a gente quiser. O vídeo da câmera de segurança, aham. Talvez ele viesse dar uma olhada... Na filmagem de novo. Não, eu não quero ver isso de novo. Não dá pra ver o rosto. Eu acho que sei o que contradizer aqui. Ou melhor, o que pressionar aqui. Digo, não necessariamente foi o Bonfim. É, acho que é isso que a gente tem que pressionar. Porque a gente sabe que não deve ter sido Bonfim no fim das contas. Mas o detalhe mais importante não está. Mostra no vídeo. O rosto do homem. Senhor! Você me permite, senhor? É claro. Afinal, é o senhor que está sendo investigado aqui. Eu não entendo por que o rosto do homem é tão importante para esse caso, senhor. Quer dizer... Foi com a mão dele que ele abriu a tranca. E foi com a mão dele que ele tentou cravar uma faca no meu corpo, senhor. O trauma que eu sinto depois é a favor disso, senhor. Porque a fita apareceu. Senhor! O senhor levantou uma boa questão. Afilmar geralmente. A menos que a defesa veja algum problema nela. Senhor Veríssimo! Vamos dar outra conferida nos autos do processo. Ok. Ah... Não, pera. Talvez eu devia esperar o jogo me dar o autos do processo. Algum problema? Ah... Deixa eu ver... Tem que ter algum problema, não é? A luva que caiu de lá era um problema para mim. E o armário... Cara, o armário destrancado usando impressão digital para o inspetor. Luz indica... A luz indica... Que está aberta. Hum... Tá. Eu... Eu não vou mentir. Eu estou contra a parede aqui, mas... Eu acho que... Eu tenho que dizer que tem algum problema de qualquer forma. Eu só não sei qual é ainda. Eu vou deixar o jogo me guiar, mas... Não parece que... Oh, pera! É isso! What? Como eu não tinha visto antes? Tem um problema, sim. A fita fornecida pelo departamento de polícia. Logo, não há nenhum problema. Pera, eu disse que não tem problema. Eu admiro a confiança que depois... Eu disse que não tem problema. Bom, na minha opinião, eu acho que existe um problema no conteúdo da fita dessa filmagem. Não com a filmagem em si, mas com o conteúdo dela. Meu Deus, eu disse que não tinha problema, não é? Tudo parece ser bem verídico. Mas o corpo da vítima foi encontrado no Ministério Público. Tende a haver um equívoco aqui em algum lugar. Os jogamentos de verdade são muito mais extensos que nos filmes. Eu marquei que não tinha problema, droga! Eu vou ter que fazer tudo de novo. Vídeo da câmera de segurança. Talvez ele vivesse dado uma olhada na filmagem de novo. Não, eu não quero. Tá, calma. Eu acho que eu não preciso ver tudo de novo. Eu consigo... Não dá pra ver o rosto dele com clareza. Eu consigo apresentar a prova contra o argumento do Dauto. Bem aqui, quando ele disse que só pode ter sido ele. Eu acho que tem que ser esse o argumento que eu tenho que contradizer. Logo, só pode ter sido ele. Só ele poderia ter aberto. Eu discordo disso. E eu espero que a fita seja a prova sufici... Calma. É, eu acho que a fita é a prova suficiente. Eu deveria ter marcado que não tenha problema, mas talvez eu consiga me virar nesse caso fazendo isso. Quanto a filmagem contida nessa fita, há um detalhe particular que me parece um tanto estranho. Estranho? Uma contradição que aponta uma possibilidade. O homem na fita não ser o espetor Bonfim é ela. O quê? Mesmo a contradição dessa fita? Interessante. Meritíssimo. Gostaria de me propor algo. Sim, senhor Espada. Proponho que a defesa aponte para nós onde está a suposta contradição no vídeo. É claro que ele iria propor isso, não é? Hum, pois bem. Não pode ser aceita. Investiga mais a fundo essa prova. Reproduzirei agora a fita no vídeo. Seu Veríssimo. Por favor, mostre-nos a contradição sobre a qual você falou. Eu vou ter que apontar o problema no vídeo. Ah-oh. É a primeira vez que eu faço isso. Você consegue, seu Veríssimo. Você poderá avançar, rebobinar ou pausar o vídeo à vontade. É só assistir com atenção e mostrar a coisa certa. Ok. Mas, por favor, não reproduza o vídeo de vezes demais. Eu não aguento ficar reassistindo. Como que esse homem conseguiu entrar na polícia? Prossigamos. Seu Veríssimo, mostre-nos. Onde está a contradição que sugere que o homem pode ter... É, droga. Tá. Calma lá. Vocês viram junto comigo, não é? Aqui. Essa é a contradição. A luz que indicava que eu estava aberto já estava acesa. Um elemento estranho nesse vídeo. Deve ser isso. Oficial Dalto. Senhor, está dirigindo a mim, senhor? Pelo que entendi, o mecanismo do armário funciona assim. É. Quando a pessoa toca no puxador, o sensor faz uma análise e suas digitais se formam nas certas. Se for, é certo isso, quer dizer. A luz se acende, o armário é destranqueado. De acordo com as minhas pouquíssimas experiências, é isso mesmo, senhor? Se é assim, então tem alguma coisa muito errada contra essa situação toda. É. Nós vimos. A luz do armário. Ela já estava acesa. Espera aqui. O vídeo não vai parar. Por favor, não me faz ver esse vídeo todo de novo. Ai, meu Deus, a gente está vendo ele de novo, né? Aqui. Aqui. Vamos lá. Está o cara. Está lá ele. Quando a vítima pega o puxador para abrir o armário, rebobinemos um pouco a fita aqui. Ai, meu Deus do céu. Ok. Quando quiser. Está voltando. Está. Apareceu o cara voltando de ré. Cara, que legal esse efeito 3D. Eu não vou mentir. Eu estou ansioso demais para o segundo jogo só por causa disso. Aqui. Perceberam a luz. Como assim? Ela já está acesa. É. Exatamente onde eu queria chegar, meritíssimo. O armário já estava aberto. Antes da vítima tocar no puxador. Está. Ah. Ele fez o barulho de galinha. Ordem, ordem. Mas o que significa isso? É bem simples, meritíssimo. O armário não estava trancado no dia do crime. Ah, qual é a espada? Mas as trancas dos armários são controladas por um sistema eletrônico. Quando uma porta se fecha, um sensor é ativado. E os armários são trancados automaticamente. Ah, já sei. Eles estavam quebrados. Digo. Não que seja um especialista no assunto. Improvável, meritíssimo. O sensor detectaria e registraria qualquer falha. Entendo. Bom, por isso que amadores não devem falar sobre coisas que não entendem. O que me leva ao seu, seu veríssimo? Tem alguma explicação? Eu, meritíssimo. Eu também sou um amador. Sem você que... Por que o armário estava destrocado? Eu, meritíssimo. Sério. Ahn. É que... Sabe como é, né? Isso não é bem a área. Não é advogado e tal. O que você acha, senhorita investigadora científica? Ahn. É... Talvez alguma coisa tenha, sei lá... Obstruído os sensores do sistema. Alguma coisa. Obstruído os sensores. Parando pra pensar. Existe outra coisa no vídeo que também não se encaixa aqui. Sim, eu também acho. Deve haver outra pista em outro ponto desse vídeo. Ahn... Tá, eu acho que sei do que ela tá falando, mas... Pois bem. Pensaremos no vídeo mais uma vez. O armário não estava trancado. É veríssimo. Aposto... Ai, meu Deus. O troço faz sozinho. Tá, vamos acelerar esse troço. Eu acho que sei do que ele tá falando. Uma coisa caiu do armário bem na hora. E vocês sabem o que isso significa, não é? Calma lá. Deixa eu... Oh, isso é muito legal. Aqui. A luva. Toma essa. Ela deve estar obstruindo o sensor. Observem com atenção. É a continuação da parte que lhes mostrei agora há pouco. Ah, não. Não dá pra rebol... Não dá pra acelerar nessa parte. Que saco! Ok. Ah. Como foi o dia de vocês, pessoal? Então, olha o guardinha azul aí. Que bonito. Olha só, caiu uma luva. Mas o que é isso aí? Um tipo de objeto branco caiu do armário. Oh, eu não tinha vídeo da primeira vez. Mas, senhor, é costumeiro que coisas caírem quando se abrem portas. Eu mesmo já caí, enrolei por vários metros. Ah, não há como ter certeza de que o objeto estava inteiramente dentro do armário pra começar. Como assim? O sensor ativa a tranca quando a porta é fechada. Mas se houver um objeto inserido... Entre o sensor e a porta... E aí, ahn? Inserido? Ai, meu Deus. Não é possível. A gente já viu isso 15 milhões de vezes. Ok. Vamos lá. Olha o guardinha azul aí. Que bonitinho. Aí o cara tá lá e tal. Ele abriu... Ai, meu Deus. O objeto branco não estava dentro do armário. Ele estava emperrado. Entre a porta e o sensor. We got him. Ah, agora eu entendi, senhor. É que nem a minha gravata. Que quase sempre engata na porta do carro quando eu saio na minha viatura, senhor. What the fuck? Como ele virou policial? Teria que ser um objeto bem fino para passar pela porta. E mais. O objeto teria que ser capaz de conter correntes elétricas. Teria que ser um isolante. Sim, um isolante. Mas na série do crime... Pode haver um elemento que bate com essa descrição. Mas, senhor. Essa isolante não seria... Acho que finalmente entendi o que aconteceu aqui. É. Pois bem. Defesa. Apresente a prova pertinente. Que isolante era esse que estava preso na porta do armário? Eu te digo, senhor meritíssimo. Só pode ter sido a luva de borracha. Toma essa. Eu encontrei isso aqui perto do armário. Uma luva de borracha. Mas não há como termos certeza de que ela estava no armário da vítima. Como não? Ela tem uma etiqueta no qual está escrito incidente SL9, senhor. Você disse senhor? O vídeo pode até parecer estar mostrando a vítima abrindo. Mas esse não é o caso. A lâmpada acesa prova isso. No dia do crime. Até mesmo eu poderia ter aberto a tranca. Não dizer que fui eu, mas... Não é verdade, oficial Dauto! Senhor! Acredito que sim, senhor! Ah, tá... É... Ordem, ordem, ordem! Então devemos acreditar que a vítima que esfaqueou e essa testemunha na sala de provas não era o inspetor Bonfim? Qual é a espada? Não se deixe enganar, meritíssimo. O que quer dizer com isso, senhor espada? Tudo que a defesa fez foi apontar uma possibilidade. Nada mais do que isso. A vítima que vemos no vídeo é de fato Bruno Bonfim. E a acusação oferecerá mais um depoimento para provar isso. O que? Oficial Dauto! Por favor, deponha sobre isso. Senhor, eu... Senhor? Não sei o que o senhor está falando, senhor. What? Céus. Ahá! Está falando daquilo, não é, senhor? É pra já, senhor. Vocês estão de sacanagem comigo, não é? Pois bem, então. Inicie o seu depoimento. Aqui. Ah. Há outra coisa que prova que aquele homem era o inspetor Bonfim, senhor. Para entrar na sala de provas é necessário usar um crachá. E quando um é usado, isso fica registrado, sabe? Na hora do crime, o inspetor havia usado o seu crachá. É isso. Um registro de crachás. Hum. Entendi. Tenho registro em mãos, meritíssimo. Ninguém pediu espada. Eu também tenho ele, tá legal? O crachá usado, as 5 e 14, foi o da vítima. Instantes antes do crime, não é? De fato. Sem dúvidas, o crachá é da vítima. Mas. Um certo fator aqui me causa estranhamento. Deveria haver centenas de casos marcados para realocação. Por que, então? Tão poucas pessoas frequentaram a sala. Todo mundo é tão vagabundo assim. A sala de provas e questões só é utilizada para arquivar casos especiais. Especiais? Casos de extrema violência. Envolvendo membros da força policial. Só de ouvir isso, já me tremo toda. Eu também. Bom, não que faça muita diferença. Apenas poucos casos na sala seriam realocados. E a maioria foi... Antes do meio-dia. Certo. Entendi. Muito bem. Prossigamos com a inquirição. Ok. Mais uma inquirição. Eu não sei para onde isso vai, mas... Outra coisa do sala de provas. Esqueci o meu inspetor. Eu tenho muitas provas agora, na verdade. Com aquele vídeo, cara. O mundo se abriu para mim. Eu estou usando o vídeo para qualquer coisa aqui nesse caso. Ou melhor, nessa audiência. Na hora do crime, inspetor, eu ouvi usar o crachá. Eu não teria tanta certeza quanto a isso. Calma lá. Não, calma. Eu preciso... Não tem aqui... Não, eu preciso do número dele. Eu quero só confirmar uma coisa. Ah... 5842189. Isso bate com o registro ali, mas... Ah... O que eu poderia usar com uma... Pera. Aquele registro de item perdido. Objeto perdido. Ele não se lembra da matrícula dele. Por isso que ele não colocou a matrícula. Eu não acredito. Esse é o objeto que eu tenho que... Ele estava sem a matrícula. E por isso ele disse que... Faz todo sentido. Ele não registrou a matrícula no registro de objeto perdido. Porque ele não tinha mais o seu cartão. Então outra pessoa usou o cartão dele pra entrar na sala de provas. É isso. Nós matamos o caso. Espera aí, oficial d'alto. E... Espera. Não é o meu forte, senhor. Eu estou com o crachá da vítima bem aqui. Eu o encontrei na cena do crime. Faz sentido. Meu... É da vítima. Quando eu digo cena do crime, eu não estou falando da sala de provas no departamento de polícia. Eu me refiro a outra cena do crime. O estacionamento subterrâneo do Ministério Público. Toma essa espada. Meritíssimo. Eu tenho mais uma prova para apresentar. Uma pista importantíssima que está relacionada ao crachá da vítima. Hum. Registro de item perdido. E preenchido pela metade. Ah. Mas ele prova que o Espetor Bonfim havia perdido alguma coisa no dia do crime, sabe? Um objeto importante o bastante para justificar esse documento. Deixe-me adivinhar. Você acredita que esse objeto seja o crachá dele? Estou certo. Eu não posso afirmar com certeza, mas... A probabilidade é alta. No dia do crime, o Espetor Bonfim não estava com o seu crachá. É. Ordem. Mas então... O que significa tudo isso? Ah... Significa uma coisa. E somente uma. Não é necessário pensar muito para entender. Um homem que o oficial Dalton encontrou na sala de provas não era o Espetor Bonfim, mas sim um homem que roubou o seu crachá. Uh... Ordem, 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 ordem! A acusação tem alguma coisa para declarar sobre essa resposta? Eu só tenho uma coisa para dizer na defesa. É? É. Bravo, Sr. Veríssimo. T... Bravo? Se me permitem, eu irei resumir as afirmações da defesa. Um homem que foi encontrado pelo oficial Dalton na sala de provas não era o Sr. Bonfim. Essa crença se baseia em dois fatos. Primeiro, o de que o armário na sala de provas já estava destrancado. E o segundo, o de que a vítima perdeu o seu próprio crachá. Tudo certo até aqui, Sr. Veríssimo. T... Tudo? O que ele está tramando? Sendo assim, só há uma conclusão a qual podemos chegar. Se a vítima que vemos nesse vídeo é falsa, então, o assassinato na sala de provas também é falso. Ou seja, as filmagens de segurança não mostram o estante do homicídio. Ah... Eu acho que... Bom, eu acho que é isso mesmo. Há algum problema, Sr. Veríssimo? Hã? Até agora há pouco, você estava tão contente. Apontando esse seu dedo pra lá e pra cá. Ah, isso vai dar zebra. Ora, ora. Parece que enfim você percebeu. Exatamente o que é que você lutou por tanto tempo para provar. Explique, Sr. Espada. Mas a defesa já explicou tudo. A vítima no vídeo é falsa. O que significa que não houve homicídio algum no Departamento de Polícia às 5h15 nesse dia. Mas então? O verdadeiro crime só poderia ter ocorrido em um lugar. No estacionamento subterrâneo. No Ministério Público. Com a assassina sendo a Srta. Luana Tiel. Ahé! É... Não quer dizer, não! É isso que apontam as provas. Uma testemunha confiável. Assistiu ao momento em que a ré usou a arma do crime. Uh-oh! Uh-oh! Meu Deus, eu cavei em minha própria cova. Ah! E agora? Eu sabia que aquele depoimento estava simples demais. Era tudo uma cilada. Desde o começo. O ocorrido na sala de provas ainda deixa várias perguntas sem resposta. Quem era, afinal, a vítima que o oficial Dalton encontrou? E para onde foi esse indivíduo, afinal? Contudo... Este julgamento só visa averiguar o homicídio do Inspirador Bruno Bonfim. Precisamente, Meritíssimo. Senhor Veríssimo! Você tem que fazer alguma coisa, senão... A Luana! Mas fazer o quê? Como é que eu faço para sair dessa enrascada? Ah, eu acho que não temos escolha. Temos que protestar. Só um minuto, Meritíssimo! O que foi dessa vez, senhor Veríssimo? Pretende protestar contra aquilo que o senhor acabou de provar? É claro que não. Mas quase que eu caio na armadilha da acusação. Do que é que está falando? Essa inquirição só serviu para provar uma coisa. A filmagem de segurança não mostrou o homicídio. Ela não mostrou quase nada, na verdade. Nada que o Dalton já não tinha dito. Embora seus golpes tenham sido muito legais, mas... Não serviu de nada no final. É... Eles poderiam ter comprado uma outra câmera. Para deixar duas apontadas para os lugares e não precisar... Ter uma câmera estúpida balançando de um lado para o outro. Todavia! Não se pode afirmar que ela não tem relação com o homicídio no estacionamento. Hã? O que é que tem essa mão aparecendo com o frame embaixo? Para ser mais específico... Foi encontrado bastante sangue na sala de provas. E a defesa exige que a verdade sobre o ocorrido seja averiguada em maiores detalhes. Hum... Senhor Espada? Sim, Meritíssimo. Se esse tribunal escolhesse ir mais a fundo na questão... Mais testemunhas seriam necessárias. A acusação estaria preparada para tanto. Cito muito, Meritíssimo. A acusação considerou que o incidente no departamento de polícia não tinha pertinência. Portanto... Não preparamos nenhuma outra testemunha para tal. Hã? Mas eu sim! Essa pode ser a minha chance. Está na hora de chamar um certo cabra safado à tribuna. É! Meu Deus, finalmente! Senhor Veríssimo, você está pensando no... Meritíssimo. A defesa gostaria de chamar uma testemunha em especial. Ah, é? E quem o senhor tem em mente? Alguém que acreditamos saber da verdade. A verdade por trás do que aconteceu na sala de provas. A acusação requer um pronunciamento do nome do indivíduo. Antes de se decidir se aceita ou não. Pois bem, então. Senhor Veríssimo. Pessoa que o senhor gostaria que depusesse. Qual é o nome dela? Ou dele? Eu não sei. Hã? Eu te digo que eu quero que esteja aqui no tribunal. Eu queria a senhorita Ângela de novo. Porque ela é muito bonita. Mas não. Vamos com o Jacó dessa vez. Oficial Jacó Lampião. Mas por que ele? Eu não posso contar tudo para o Eduardo. Pelo menos não por enquanto. Ele é o encarregado da sala de provas. Creio que devemos ouvir o que ele tem a dizer. É, não só isso. Mas ele tem uma coisa muito suspeita também. A acusação concede o pedido de defesa. Como ele era responsável pela vigilância da sala. Devemos ouvir esse depoimento. Felizmente ele trabalha no departamento de polícia. Então só serão necessários 20 minutos para fazermos os preparativos. Pois bem. A sessão será suspensa para um excesso de 30 minutos. Enquanto a testemunha é intimada. Mas senhor, eu disse que só são necessários 20 minutos. Calado! 30 minutos são necessários para assistir mais um episódio de Brooklyn Nine-Nine e comer a minha marmita. Por favor, acusação. Repare a testemunha nesse meio tempo. Prepararemos, meritíssimo. Declaro o suspenso a sessão. Não vai bater martelo. Ok. E aí, Tiel? Como vai? Tudo em cima. As coisas não estão legais para você, não é? Não piora desse jeito. O senhor é mesmo desenfreado? Não é mesmo, senhor veríssimo? Eu ia falar seu, meritíssimo. Hã? Como assim? Convocou o Jacó Lampião à tribuna. Parece que já entendeu tudo que se passou aqui. Na verdade, eu não faço a menor ideia. Bom, eu tenho meia suspeitas, mas... Luana? Quem sabe de tudo aqui é você, sabe? Emma? Você sempre sabe tudo. Por que não conta pra gente? O senhor veríssimo está dando o máximo de si para te proteger. Eu, pelo que me lembro, nunca pedi por essa proteção. Como pode ser tão fria? Não confia na gente? Não confia em mim? Oh, eu! Estou interrompendo alguma coisa, chapas! Eu acho que isso é um sim. Isso é um sim. Isso é um sim. Eu acho que isso é um sim. Meu Deus. Péssimo time. Ah, pelo menos eu estou, meu. Volto depois. Espera aí, Gaspar. O que foi? Ah, é muita cara de pau sua, chapa. Fazer o inspetor ficar pra lá e pra cá, no meio do bate... Da batente, eu sei lá. Ainda possui um michão pra vir pra cá. Isso aqui tá mais pra baixo do que o enterro. Minhas desculpas, inspetor. Acho mesmo que isso só basta, chapa... Espera, espera! Pera aí, pera aí, pera aí! Eu não tinha visto a senhora procuradora-geral se ela aqui... Oi! Isso tá tudo bem? E então? Trouxe o que lhe pedi? Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! A senhora tá falando isso aqui, não é? É, claro que eu trouxe. Reitere minhas desculpas, inspetor. Devido a minha... Situação atual. Fui forçada a me valer o nome do senhor Veríssimo ao fazer o pedido. O meu nome? Ah, mas eu... Jamais imaginaria que justamente a senhora ia me fazer esse pedido. Poderia me trazer o processo do incidente SL9? Preciso deles em mãos até o meio-dia. É surreal de você pedir isso. Incidente SL9? Mas, Luana, esse é... Imaginei que o senhor Veríssimo pudesse precisar dele. Por isso eu pedi para que trouxessem. Tome. Sugiro encarecidamente que o leia. Mas é muita coisa pra ler em 30 minutos. Eu não acredito que justo a procuradora-geral da justiça foi testemunha naquele caso. Senhorita SL, você foi uma testemunha? Ok, temos muita coisa pra ler. Ô, sérgio amigo, é melhor nem se meter com o caso de assassinatos em série. Ah, é assim, é? Eu trago coisas pra você e você me ignora? Ah, não. Emma? Mas por quê? Por que tem o seu nome aqui? Oi? O quê? O meu nome aí? Eu não sei por quê. A não ser que... Não pode ser. Luana! Esse incidente SL9... Foi aquele... Hã? É o número de referência sobre o qual a polícia registrou. Dois anos atrás, o resto do mundo conheceu como... Os homicídios de João Trevais. De... João Trevais... Não... Não, Luana! O quê? Aquilo tinha acabado. Não! Emma, espera! Ela saiu correndo. O quê? Sabe o que é? Eu... Acabei de me lembrar que eu... Tenho que ir. Foi mal, chapa, mas... Tô dando pé. Eduardo Espada... Eduardo Espada... Ângela Estrela... Damião Gentili... Jacó Lampião... Sem mencionar a Luana e a Emma. Todos os envolvidos nesse caso estão ligados aos assassinatos de dois anos atrás. Não tem como isso ser só coincidência. Conhecendo você, talvez até seja capaz de desvendar tudo. Já é a hora de voltarmos à audiência, senhor veríssimo. Eu desejo-lhe muita boa sorte. É melhor darmos uma boa lida nesse processo. É... Já tô vendo que eu vou precisar... Isso...